Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Se você é novo por aqui, nesse canal eu falo sobre morar, construir vida na Irlanda e viagens pelo mundo. Ou seja, tudo para você ter uma vida plena de imigrante. Esse vídeo que você vai assistir agora é o segundo vídeo da série de vlogs de Las Vegas. Então não se esqueça de assistir o primeiro depois. E caso ainda não fez, já aproveita e se inscreva para não perder nenhum vídeo novo que sai aqui toda semana. Passei aqui na CDC, que é uma farmácia super famosa. Está vendo esse produto aqui? Eu uso esse aqui na Irlanda. O maior está R$17,50. Sabe quanto é um desse aqui na Irlanda? 7 euros, 8 euros. O menorzinho está R$9, quase R$10. O que está acontecendo? Que dia que o Dublin ficou mais barato que os Estados Unidos. Achei mais uma coisa. Esse sabonete de rosto aqui para pele sensível é um dos únicos que limpa minha pele super bem, sem dar espinha, sem machucar, sem tirar demais. A oleosidade está R$17. Quando está caro, eu pago R$10 na Irlanda. Agora eu quero ir naquele hotel ali, ó, Cesar Palace. E aí, se eu entendi certo, eu tenho que passar nessa ponte. Então eu vou subir essa escada aqui. Aqui, ó, esse lago gigantesco aqui tem um show de luzes e fontes e tal. E ele fica em frente ao Belage, ele pertence ao Belage, que é o hotel que eu estou hospedado. Hoje à noite eu vou esperar o show começar para filmar para vocês. Dizem que é lindo, dizem que é um... Está nublado, mas vocês estão vendo que eu estou com dificuldade na claridade? Dizem que é uma atração, uma das atrações mais importantes aqui de Las Vegas. Dizem que é uma atração, uma das atrações mais importantes aqui. É esse aqui que a gente está procurando, ó, Forum Shops. Mas eu quero passar no Colosseu também, que agora eu fiquei curiosa. Gente, olha a recepção. Isso aqui é a recepção desse hotel. É uma recepção mais linda que a outra. Olha, aqui você tem a mesinha, você já joga, já pede a bebida ali, ó. E aí você já tem o joguinho aqui e já tem tudo, ó. Olha que lindo! Olha aquele restaurante famosíssimo do Gordon. Essa é a entrada, e aí quando você entra, você dá de cara com esse saguão. Ali já tem, ó, cassino, porque é para tudo quanto é lugar tem. E aqui eu acho que é o César. O que ele está apontando? Está muito lendo ali. Ou então ele está mandando você ir jogar, né? Essa parte, que maravilhoso! Para um dia que tiver o seu jogo favorito, você acompanha vários, olha! Aí ali, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, deixa eu dar um zoom. Está vendo? É um bar ali no meio, e aqui, você senta aqui, ó, nessas mesinhas. Isso aqui são jogos, essas tampas. Aí você senta, joga, enche a cara, e ainda assiste o seu jogo em todas essas telas. Uau! Finalmente! Eu achei! O motivo que eu quis vir aqui, nesse hotel, é porque essa parte do The Forum Shop, do César Palace, tem um show, uma apresentação, 11 horas da manhã, que já está quase na hora, inclusive. Além de algumas lojas, como a Sephora, que eu quero ver uns produtos de cosméticos lá. Nossa, mas tem umas marcas bem caras aqui. Ó! 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 Aqui a gente tem Valentino, ups! Coach, Valentino. Ok! Gente, tem um céu aqui, eu não estou brincando, olha! Eu vou filmar o contrário, peraí. Olha isso! Ah, é pena que tem uma marca ali, ó, que raiva! Olha isso, cara! So cool! Tem umas lojas aqui. Mas, uau! Ali a gente tem Louis Vuitton, Tiffany, George Armani, e esse trem maravilhoso, olha que lindo! Tudo minúsculo, né? Se você for lá na Europa ver isso daqui mesmo, é três vezes maior. Mas é legal! Tem um céu artificial! Tem um céu! E aí, olha que lindo! E aí, olha que lindo! E aí, olha que der te, ó... Acabei de descobrir que o Atlanta Show não acontece nem terça nem quarta E hoje é terça, ou seja... Ai, eu vou se forrar! Vamos entrar? Ou seja, hoje é terça, né? Então vou ter que voltar aqui quinta-feira Mas antes eu vou não se forrar Música Então, agora eu estou querendo ir nos Flamingos ali, ó E aí, eu estava ali no Cesar Palace Aí você sai pelas fontes, as Fountains, né? Esqueci o nome, Chafariz Atravessa a rua, vem, dá a volta E aí você vem parar no... Espera aí um pouquinho que eu vou conseguir E... Flamingos Dizem que tem Flamingos vivos aí Caminhando livremente Será? E aí E aí E aí E aí E aí Vivo Olha Vocês conseguem ver os bebezinhos? Milhares e milhares de pechinhos e pechinhos? E aí E aí Gente, esses peixes eles podem viver mais de 200 anos E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Voltei aqui no quarto rapidinho Pra colocar um vestido Porque esquentou muito Aquela hora tava 10, agora tá 23 graus Mas como eu sou pra cá vida Tô levando uma blusinha também Pra qualquer coisa Agora eu vou encontrar uma amiga Pra gente poder almoçar E passear um pouquinho E o Day's View Que é uma atração nova aqui em Las Vegas Tem 6 meses, se não me engano O ingresso foi uma fortuna E eu espero muito, mas muito mesmo Que esse negócio seja bom Porque eu não vou ficar muito triste Não, você precisava de ver eu filmando hoje na rua E toda hora alguém olhava pra mim Juro por Deus Toda hora alguém vai lá e ela olhava Aí às vezes alguém aparecia na frente Dava um pulinho E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Ah, essas mesas eu acho muito legal Queria tanto saber jogar Mesmo que eu fosse perder um pouquinho de dinheiro Ela só pode curtir mesmo, sabe? Tchau, tchau. É cantor sim Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ele tem que ser uma mulher, né? Sei, eu tenho. Sobe mais ainda Esse é o 300 406 406, deve ser pra cá 406, deve ser pra cá 406, deve ser pra cá Taking form upon form Shape upon shape Evolving, adapting, inventing It stalked and scurried We praised her in every way we could To be continued To be continued O que é isso? 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 Quando eu falo pra vocês que esses hotéis são um labirinto e um entra no outro, sai no outro, sai no outro, é exatamente isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso?